Tá preocupada com o calorzão que tá fazendo? Como manter sua maquiagem, o seu cabelo em dia? É isso que o Bande Cidade vai mostrar pra você hoje com dica de um especialista renomado aqui da nossa capital. Tem que fazer uma limpeza profunda na pele com a distingente e posteriormente, como é calor, e a pessoa vai pular e o sangue vai esquentar mais, né? É aconselhável fazer compressas de água fria, bem fria, e deixar um tempo assim de uns 15 minutos na pele. Dá pra fazer em casa se você quiser essa maquiagem, só prestar atenção. Dá pra fazer em casa. É só a pessoa ter um pouco de técnica de como fazer e ter criatividade também. O seu Pierre disse que tem todo um segredinho pra acertar certinho essa maçã do rosto. Me fala qual que é o segredo. Vale aquela carinha mais feinha, assim, pra achar maçã? Como que é? É, quando a pessoa, ela murcha o rosto, fica mais saliente a maçã e ela acerta, ela sabe qual é o local exato que tem que passar o blush. E depois, no final, vai um spray pra fixar todo aquele pozinho que foi delicadamente depositado no rosto pra fazer a composição da maquiagem. Lembrando que agora a gente tá na maquiagem de carnaval. Qual que é a dica do cílio? Olha, o cílio, o segredo é o seguinte. Antes de colocar o cílio, tem que se passar uma distringente e lavar bem, com sabão neutro, a parte que vai ser aplicada. Porque a oleosidade natural da pele vai dificultar a fixação do cílio. O cílio artificial é colocado em cima do cílio natural, mas não que a cola pegue no pelo do cílio. A última de Kim pro pessoal de casa, então? É, realmente, é importante que se remova todo o resíduo de maquiagem e é necessário, pra ficar mais completo, fazer um creme de limpeza e passar um hidratante depois, para poder depois dormir. Porque senão a pele vai sentir no dia seguinte, vai ficar ressecada e pode até causar uma alergia. E agora você fica, então, com o resultado final das meninas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus